Para quem está querendo aprender programação de sistemas, tem a UFSC, o campus aqui de Blumenau, que é a Federal de Santa Catarina, com vagas abertas para um curso introdutório. As aulas são para jovens estudantes da Rede Municipal Pública ou Privada de Blumenau. Vamos trazer mais informações aí com o Estevam Limana. É verdade, este curso tem o objetivo de formar estudantes de 13 a 18 anos que fazem parte da Rede Municipal de Ensino ou então da Rede Privada. Para a introdução, a programação, essa que é uma grande porta de entrada para muitos profissionais se aventurarem no mundo da tecnologia. São 20 vagas ofertadas que serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. Os cursos serão ministrados por estudantes aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus aqui de Blumenau. A capacitação vai ser realizada entre os dias 23 e 24 de novembro, das 7 horas da noite, até as 9, na sala A305, sem nenhum custo e a linguagem de programação é o Python. Este curso, então, para se inscrever, não é necessário ter nenhum conhecimento breve em programação, só ter, no caso, a idade entre os 13 a 18 anos e procurar as vagas lá no site blumenau.ufsc.br. É com você no estúdio.